Olá, boa noite. À espera pelo tribunal, segurança reforçada e bloqueios no trânsito transformam parte do centro de Porto Alegre em área de exclusão na véspera do julgamento de Lula. Hoje, movimentos sociais voltaram a ocupar as ruas da cidade em apoio ao ex-presidente que está na capital. Veja também os possíveis impactos da decisão do TRF4 nas eleições deste ano. Na Copinha, juniores do Inter são eliminados nos pênaltis pelo São Paulo e estão fora da final. E ainda, o projeto Guarda-Vidas Mirim alerta crianças sobre cuidados na água. Na véspera do julgamento do ex-presidente Lula, parte do centro de Porto Alegre virou uma grande área de exclusão. Quem precisa passar pelas proximidades do prédio do Tribunal Regional Federal da 4ª Região deve ficar atento. É que um forte esquema de segurança e o bloqueio de ruas impedem a livre circulação no local. Dia típico e sem movimento na rótula das cuias. Desde o meio-dia desta terça-feira, a EPTC e a Brigada Militar iniciaram o bloqueio de ruas e avenidas na área central de Porto Alegre. Poucos eram os carros que tinham acesso ao entorno do TRF4, onde o ex-presidente Lula será julgado. O bloqueio afeta as avenidas Loureiro da Silva, Edivaldo Pereira Paiva, na Orla do Guaíba e Augusto de Carvalho. O acesso ao tribunal será permitido apenas pela rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, mas somente para pessoas credenciadas. Nessa região, estão localizados, além do TRF4, órgãos como a Câmara de Vereadores de Porto Alegre, a Receita Federal e o IBGE. Também fica ali o Parque Harmonia, que abriga o Centro de Eventos Casa do Gaúcho, que está sendo utilizado como base de apoio da Brigada Militar. Quem circulou pelas redondezas percebeu o uso de cavaletes e gradis para isolar a área. No total, são mais de 16 bloqueios. Nós teremos um bloqueio na Mauá com a Bento Martins, ou seja, quem está saindo do centro da cidade em direção à Zona Sul ou a Zona Leste deve ser desviado para Bento Martins, Demetrio Ribeiro ou Washington Luiz. Consequência disso também, haverá o bloqueio da Avenida da Legalidade quem vai acessar a Mauá, ou seja, quem está acessando, quem está chegando ao centro histórico da cidade pela Avenida da Legalidade será desviado para o túnel da Conceição. Esse bloqueio, ele poderá ter problemas e gerar engarrafamentos ali naquele trecho da Legalidade 290. Em função das alterações no trânsito, cerca de 20 linhas de ônibus terão mudanças no trajeto. Segundo a IPTC, fiscais estarão nos terminais afetados para orientar a população. Basicamente, as linhas que atuam no terminal Cassiã do Nascimento e da Rua Uruguai, eles terão os seus desvios alterados. Então, as pessoas que costumam utilizar o transporte coletivo naquele eixo da Aureliana de Figueiredo Pinto, Augusto de Carvalho e na Loureira da Silva, devem buscar o transporte na Borges de Medeiro ali, que serão atendidas. Ainda no meio da tarde, a segurança no trânsito foi reforçada com um aumento no local do número de agentes da Brigada Militar, Polícia Rodoviária Federal e Força Nacional. Amanhã, o policiamento estará ainda mais reforçado. Desde o fim de semana, militantes estão acampados em Porto Alegre à espera do julgamento. A defesa do ex-presidente já entregou aos juízes um resumo dos argumentos para tentar reverter a condenação de nove anos e seis meses de prisão em primeira instância. A repórter Manuela Castro, da TV Brasil, acompanha a movimentação na capital gaúcha. Eu estou no acampamento que foi montado para receber os manifestantes pro Lula. São pessoas de movimentos, principalmente como a Central Única dos Trabalhadores e o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Muitos estão dormindo aqui nas barracas. Esse acampamento fica muito próximo ao tribunal onde vai acontecer o julgamento amanhã, o TRF4. E por lá, que fica a cerca de um quilômetro daqui, já existe um forte esquema de segurança. Quem passou lá pelo TRF4 foi o advogado do ex-presidente Lula, o advogado Cristiano Zanin. E nós conversamos com ele. Vamos ver o que ele disse. Existe uma tradição, uma praxe de que seja feita a entrega de memoriais que são, na verdade, um resumo daquilo que consta no recurso. O recurso é extenso, um recurso de 500 páginas. E esse resumo busca trazer aos olhos da defesa os principais aspectos que os julgadores devem levar em consideração. A minha expectativa é que o tribunal possa efetivamente dar ao ex-presidente um julgamento justo, imparcial e independente, porque essa é uma garantia fundamental, não só do ex-presidente Lula, mas de todo e qualquer cidadão brasileiro. Ainda nesta edição, nós vamos mostrar os atos políticos e as mobilizações contra e a favor do ex-presidente Lula, que está na capital gaúcha e participa de um ato no centro da cidade. E para avaliar os impactos que o julgamento do ex-presidente pode ter sobre as eleições 2018, vamos conversar agora com o advogado especialista em direito eleitoral, Antônio Augusto Maier dos Santos. Boa noite, bem-vindo ao Panorama. Muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez aqui. Exato. Para começar, gostaria de lhe perguntar, doutor, qual o impacto que uma condenação em segunda instância do ex-presidente Lula pode ter? Ele ficaria fora das eleições desse ano? Sob o ponto de vista legal, estritamente redacional, a lei 135 barra 10, que é a lei de ineligibilidades, que alterou a redação original da lei 6490, que também é originalmente a lei da ineligibilidade, a prevalecer o texto da lei, ele ficará ineligível a partir do primeiro dia útil seguinte à publicação do acórdão que mantivera eventualmente a sua condenação. Porque o texto dessa lei diz que aquele que tiver contra si decisão transitada em julgado, ou seja, já esgotada ou proferida por órgão colegiado, está ineligível. Ela não estabelece nenhuma reticência quanto à suspensividade dos efeitos das decisões proferidas pelo órgão condenador. A lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa. Existe possibilidade de recurso numa instância superior? Desta decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no mérito, ou seja, na apelação que será julgada amanhã, a partir dela, dependendo do resultado, as partes, tanto o Ministério Público Federal quanto os recorrentes, podem recorrer posteriormente à publicação do acórdão. Propriamente ao TRF, pela via do embargo declaratório ou do embargo de infringência, a partir de uma decisão que favorecer o acusado, e posteriormente ao esgotamento dessas outras vias, as vias federais. Recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. Portanto, a matéria não se esgota. O que se esgota é o julgamento da apelação. Outros recursos estão previstos e são passíveis. Mas recursos para que ele consiga ser candidato? Recursos no processo a gente sabe que existem nas instâncias superiores. Para ser candidato, é possível recorrer também? Bom, essa é uma matéria confinada ao Tribunal Superior Eleitoral que fará a apreciação dos documentos que integram o pedido de registro. A ineligibilidade, ela só será objeto de debate, discussão e questionamento a partir do momento que houver uma candidatura com pedido pendente na Justiça Eleitoral, no TSE. Do contrário, esta é uma matéria que não integra nenhum debate de instância da Justiça comum. Não há possibilidade do TRF4 debater isso em nenhum recurso. A ineligibilidade é reflexa, ela decorre do entendimento da Justiça Eleitoral a partir da decisão proferida por órgão colegiado. E existe um prazo eleitoral para que essa condenação aconteça e torne o ex-presidente inelegível? Ou se ele conseguir, ainda não condenado? Porque existem vários processos em curso. Supondo que, por exemplo, ele seja absolvido nesse. Se ele conseguir fazer o seu registro, mesmo após o registro da candidatura, é possível que um segundo processo faça com que essa candidatura seja suspensa, barrada? Os efeitos decorrentes de uma condenação criminal no Brasil a partir de um órgão colegiado, sobretudo em matéria criminal, são radiais. Eles se proliferam de uma forma geral. Portanto, a partir do momento que ocorre uma condenação, esta condenação por órgão colegiado, ela caracteriza a figura do pré-candidato como inelegível, seja do cargo que ele buscar, a pretensão que ele tiver, a partir do momento que há a condenação declarada pelo acórdão, que é a decisão do segundo grau, há uma inelegibilidade. A questão toda diz respeito à compatibilidade destas decisões com o calendário eleitoral. Esse é o senão. Todas as matérias relacionadas às condenações precisam estar atreladas aos momentos do calendário eleitoral. Não é aleatoriamente. Então, condenações posteriores, no caso de um eventual mandato, também podem ter reflexos. Mas isso é muito posterior à eleição. O fato é que a condenação colegiada, pela adicção legal, estabelece um obstáculo às candidaturas. E para remover esse obstáculo, somente uma decisão proferida por órgão judicial de instâncias superiores. Está certo. Doutor Antônio Augusto Maier dos Santos, obrigada mais uma vez pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço a oportunidade. Boa noite. Ainda hoje, veja as mobilizações a favor e contra o ex-presidente Lula, que chegou hoje à capital gaúcha. E depois do intervalo, juniores do Inter são eliminados nos pênaltis e estão fora da final da Copa São Paulo. Nós já voltamos. O Panorama está de volta para falar da relação entre o sistema tributário brasileiro e a desigualdade social, que foi debatida hoje em evento em Porto Alegre. Para alguns especialistas, uma reforma tributária pode ajudar a reduzir essas diferenças sociais no país. O relatório da Oxfam, organização não governamental que desenvolve ações para a redução da pobreza em 94 países, mostrou dados alarmantes sobre a desigualdade social no Brasil. Conforme a entidade, entre 2016 e 2017, o patrimônio dos bilionários no Brasil cresceu 13%. Já a metade mais pobre reduziu ainda mais a sua pequena fatia da riqueza nacional, de 2,7% para 2%. Para a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, essa discrepância pode ser minimizada com uma reforma tributária mais justa. O assunto foi abordado pelo presidente da Anfip, em Porto Alegre, esta terça-feira, durante um seminário sobre economia. Nosso sistema tributário é regressivo, ou seja, aquele que ganha menos paga mais. E aquele que ganha muito, é milionário, paga muito pouco. Então, a proposta, ela visa adequar o modelo tributário brasileiro ao que existe no mundo civilizado. Eu estou falando de capitalismo alemão, capitalismo francês, inglês. Então, o que nós vamos fazer é isso. Vamos adequar o CDE, retirando a tributação em cima do consumo e essa falta que fará, ou seja, nós não vamos mexer com a carga tributária, nós vamos colocar na outra ponta, que é a tributação sobre a renda. O objetivo da Anfip é mobilizar a sociedade brasileira para construir, em conjunto, uma nova proposta de tributação. Se a sociedade não se apropriar das nossas ideias, efetivamente nós não teremos sucesso em levar isso à classe política. Porque o que nós estamos pretendendo não é nem ter nenhuma proposta fechada esse ano de 2018, mas sim influenciar na campanha eleitoral, eleger deputados, senadores, governadores, o nosso presidente da República, se possível, que estejam, que entendam esse tema, que coloquem esse tema como fundamental para que possamos destravar o progresso e o desenvolvimento do nosso país. O relatório sobre desigualdades no Brasil e no mundo pode ser visto na íntegra no site da Oxfam. Após três anos de retração, a economia do Rio Grande do Sul voltou a crescer em 2017. Conforme a Fundação de Economia e Estatística, o Produto Interno Bruto Gaúcho teve expansão de 0,7% no acumulado dos 12 meses encerrados em setembro. O desempenho positivo foi puxado pela agricultura e pelo comércio. Já a indústria fechou o período com retração. Para 2018, a estimativa é de novo crescimento na economia gaúcha pelo segundo ano consecutivo. Confira agora outras notícias desta terça-feira no resumo do dia. A Agência Nacional de Energia Elétrica propôs um reajuste médio de 25,34% sobre as tarifas da RGE Sul. O processo está em fase de audiência pública. A concessionária de energia atende aproximadamente 1 milhão e 300 mil unidades consumidoras em 118 cidades gaúchas. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor registrou em Porto Alegre a quarta maior variação do país nas duas primeiras semanas de janeiro. O índice do chamado IPCA 15 subiu 0,45% na comparação com o mesmo período do mês passado. Conforme o IBGE, a elevação ficou acima da média nacional de 0,39%. Alimentos e bebidas foram os itens que mais pesaram na conta, com destaque para a alta do tomate e da batata. Auditores fiscais protestaram hoje no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. Eles cobram o cumprimento do acordo de recomposição salarial firmado com a União ainda em 2016. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores, a categoria não descarta a possibilidade de entrar em greve. E começou hoje uma paralisação por tempo indeterminado no Hospital Getúlio Vargas, de Sapucaia do Sul. O atendimento ficou restrito. Os trabalhadores reivindicam o pagamento de salários e outros benefícios atrasados. A direção do hospital diz que o problema é resultado da ausência de repasses estaduais nos últimos três meses. Uma dívida que já soma quase 13 milhões de reais. Já o governo gaúcho informou que vai fazer novos pagamentos aos hospitais até o fim do mês. Vamos agora falar de esporte. O Internacional não conseguiu passar pelas semifinais da Copa São Paulo de futebol júnior. A equipe colorada perdeu nos pênaltis para o São Paulo em um jogo que começou ontem, mas teve que ser interrompido devido à forte chuva que caía em Barueri, local do jogo. Logo no início da partida, Luan recebeu assistência e mandou um belo chute no ângulo da meta de Carlos Miguel, 1 a 0 São Paulo. O gol do Inter saiu apenas no segundo tempo, de pênalti cobrado por Richard, 1 a 1. Depois do gol colorado, o temporal que caía na Arena Barueri ficou mais forte, alagando o gramado. Raios caíram próximo ao estádio e assustaram os jogadores. Diante disso, o árbitro do jogo decidiu suspender a partida, que foi transferida para a tarde de hoje. Em campo novamente, nada de gols e a decisão foi para os pênaltis. Na terceira cobrança colorada, Fuchs bateu e o goleiro júnior defendeu para o São Paulo. No último chute dos paulistas, Lisiero mandou no meio do gol e Carlos Miguel tirou com o pé. O Inter seguia vivo. Até que na sétima cobrança colorada, Córdoba bateu e a bola passou por cima do gol. Na última batida, Toró não perdoou, mandou no canto e classificou o São Paulo para a final contra o Flamengo, fazendo a festa dos jogadores e da torcida. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para amanhã e ainda as mobilizações na capital às vésperas do julgamento do ex-presidente Lula, que está em Porto Alegre. É em instantes. O mal é o que eu pego aqui no estado. A quarta-feira vai ser mais um dia cinzento, com chuva e alerta para temporais. É o que mostra o nosso mapa da previsão. A chuva deve cair em maior quantidade lá na região noroeste, onde a previsão é de tempo fechado o dia todo. Nas demais áreas, até podem ocorrer aberturas de sol, mas o predomínio é de céu nublado com pancadas de chuva. E outra vez, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta para o risco de temporais com raios e granizo em todo o Rio Grande do Sul. Também deve ventar bastante. As rajadas podem passar dos 60 quilômetros por hora. E o dia fica bem abafado. Na capital e em Caxias do Sul, máxima na casa dos 30 graus. Já em Santa Maria, a temperatura sobe um pouquinho mais. Alcança os 31 graus. Na quinta-feira, a chuva deve ficar mais restrita à região norte. Os futuros guarda-vidas mirim estão atentos à aula. Mas quando fazem bagunça, o apítulo do professor resolve o problema. Vamos prestar atenção. Toda atenção é pouca quando o assunto é prevenção dos perigos das águas. Um time experiente do Corpo de Bombeiros ensinou à criançada o comportamento adequado, principalmente ao entrar no mar. Qual é o primeiro lugar que nós formamos na praia quando nós chegávamos na praia? No guarda-vidas. No guarda-vidas, muito bem. De forma divertida, eles também aprendem o significado das cores das bandeiras na beira da praia. As dicas estão na ponta da língua. Praia acompanhada com uma pessoa com mais de 21 anos. A gente sempre tem que passar protetor. Depois da teoria, é hora da prática. Na piscina, a gurizada aprende a colocar o colete salva-vidas e faz simulações de salvamento. Através do guarda-vidas Mirim, a gente orienta e ensina todos os perigos para as crianças. Ensina as bandeiras, o significado das bandeiras. Também o significado do mar. O que significa? A gente as bandeiras, orientando sempre eles. Para que nunca vão à praia sozinhos. Sempre acompanhados de um adulto. Mesmo quando eles vão passear. O projeto guarda-vidas Mirim é realizado pelo Grêmio Náutico União, em parceria com o Corpo de Bombeiros, desde 2015. Neste ano, 300 crianças passaram pelo curso. E voltamos a falar sobre o julgamento no TRF4. Hoje, na Praça da Matriz, junto à Assembleia Legislativa, mulheres ligadas a partidos políticos e movimentos sociais organizaram ato público em defesa do ex-presidente Lula. A falta de luz na Assembleia Legislativa e a grande concentração de público fizeram com que o evento fosse transferido para a rua e tomasse a forma de um comício. Segundo os organizadores, cerca de 15 mil pessoas estiveram na Praça da Matriz. A maioria, mulheres, que esperavam a fala de lideranças de partidos de esquerda. Em especial, da ex-presidente Dilma Rousseff. Dilma falou que considera o julgamento de Lula mais uma etapa de um golpe que iniciou com o impeachment e defendeu a inocência do ex-presidente. Nós achamos que o Lula é inocente. Por isso, nós não temos plano B. Nós não temos plano B. Ter plano B quando se trata de um inocente a covardia. E nós, as mulheres desse país, já demonstramos que se tem uma coisa que nós não somos, é covardes. Mas nem todo mundo defende a inocência de Lula. Nesse momento, centenas de pessoas favoráveis à condenação do ex-presidente estão concentradas num dos mais importantes parques da capital. A repórter Clarissa Lima traz as informações. Um dos eventos a favor da condenação do presidente Lula acontece no Parque Moinhos de Vento. É o ato em defesa da justiça organizado pelo movimento Vem Pra Rua. Não está previsto bloqueio de ruas aqui no entorno, mas os manifestantes estão com cartazes e faixas nas esquinas da Rua Mostardeiro com a Avenida Goethe. Amanhã, quarta-feira, no dia do julgamento do ex-presidente, ocorre nova manifestação, desta vez organizada pelo Movimento Brasil Livre. Será o Carna Lula, anunciado pelo próprio movimento como um verdadeiro pré-carnaval em comemoração à libertação do Brasil. O ato também será no Parcão, às seis horas da tarde. E o ex-presidente Lula está em Porto Alegre. Nesse momento, ele participa de um grande ato na Esquina Democrática, no centro da capital. Cerca de 40 mil pessoas, segundo a organização, estão presentes na manifestação de apoio à Lula, número que pode dobrar nas próximas horas. O ex-presidente chegou esta tarde e se reuniu com lideranças do Partido dos Trabalhadores. Até às oito, Lula deve fazer um pronunciamento. Segundo a assessoria dele, ainda esta noite ele viaja para São Paulo, onde vai acompanhar o julgamento. E nesta quarta-feira, a TVE vai ter uma programação especial com a cobertura completa do julgamento do ex-presidente Lula. Durante a manhã, teremos flashes de hora em hora com as principais notícias do Tribunal Regional Federal. E a partir da uma e meia da tarde, vamos transmitir ao vivo o julgamento até a decisão final dos desembargadores. Tem mudança também no panorama, que vai ao ar mais cedo, a partir das seis e meia da tarde, e terá uma hora de duração, com um resumo de todas as informações do dia e a repercussão do resultado do julgamento. Em seguida, a partir das sete e meia, o debate TVE faz uma análise da situação jurídica e eleitoral. E a gente espera você amanhã nessa cobertura. Uma boa noite então e até lá. E a gente espera você amanhã. 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 E a gente espera amanhã. E a gente espera amanhã. E a gente espera amanhã. Obrigado.